Ai, caindo na porta, caindo na porta. O meu suco posta aí, ó, o meu suco. Uau, o meu suco pode aqui, amiga. O meu suco, o meu suco. Alright, e aí, let me have some salad, a little bit of salad. Thank you. Enjoy your day wherever you are. All my teammates, Pinoy Vlogger. Have a lovely day, and God bless to everyone. Moi.